Aqui no Brasil, o estado de São Paulo tem o maior número de casos suspeitos do novo coronavírus. Hoje, o coordenador do grupo criado para acompanhar o avanço da doença defendeu que a Organização Mundial da Saúde declare pandemia. Nesta terça-feira, integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo consideraram que a doença já chegou nesse estágio. O meu sentimento pessoal é que nós estamos num momento pandêmico. Tem que parar com essa história de é, não é, é e pronto. A pandemia é declarada pela Organização Mundial da Saúde quando uma epidemia se espalha por vários continentes. A OMS diz que existe esse potencial, mas afirma que ainda é preciso fazer uma análise cuidadosa e correta dos fatos. São Paulo é o estado com o maior número de casos suspeitos, 130. Os dois homens confirmados com a doença estão em isolamento domiciliar e passam bem. Para evitar o contágio, o Ministério da Saúde insiste na higiene pessoal. Lavar bem as mãos a cada duas ou três horas e usar álcool em gel 70%. As fábricas trabalham sem parar para atender a demanda crescente. Esta aqui, no interior de São Paulo, vendeu em fevereiro 10 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Foi quase meia tonelada. A empresa nunca produziu e vendeu tanto álcool gel em 71 anos. O volume é tão grande que pela primeira vez poderá exportar o produto para a Ásia. Mesmo se o negócio der certo, a prioridade vai continuar sendo abastecer o mercado interno, para que não falte álcool aqui no Brasil. O que a gente tem feito agora, a gente tem contratado turnos adicionais, então a gente abriu um segundo turno já, que já está 100% dedicado a essa linha, e já estamos até estudando abrir o terceiro turno, que seria o nosso turno da madrugada, para dar conta e atender todos os pedidos e não deixar a população desabastecida. Edneia, que estava procurando emprego havia um ano, acaba de ser contratada. A gente sabe que é muito difícil para uns, mas para outros já beneficia, né? Para mim, no meu caso, beneficiou muito, né? Essa oportunidade que surgiu.